Olá, olá! Estamos aqui para falar sobre a tributação dos super ricos, promovida pelo governo Bula. Estamos aqui já com o Pablo Cesario. Pablo é diretor da Abrasca. A Abrasca, para quem não conhece, é uma associação brasileira que reúne as empresas de capital aberto no Brasil, as maiores empresas do Brasil, boa parte do PIB brasileiro está representada na associação da Abrasca. O Pablo está aqui acompanhando esses temas muito de perto. Tudo bem, Pablo? Boa noite! Tudo ótimo, Luan. Você se escuta bem? Consegue ouvir bem? Maravilha! Muito obrigado pelo convite e boa noite para todo mundo. Tudo bom, Luan? Tudo bom, Pablo? Maravilha! Boa noite! Para quem não conhece, Thiago Reis, um dos mais influentes investidores do Brasil, é nosso conselheiro aqui no ranking dos políticos também, e é o presidente do Grupo Sumo, um dos maiores grupos de investimento aqui do país, que inclusive tem uma função de educação financeira muito forte, não é, Thiago? É isso aí, Luan. Prazer enorme estar com você, com o pessoal do ranking de políticos, essa instituição que eu me orgulho muito de fazer parte e que acho que ajuda a orientar os políticos a, enfim, votar melhor. Pessoal, vou começar aqui. O governo foi muito inteligente em criar a narrativa que ele vai tributar os super-ricos. E quando ele fala super-ricos, é uma agenda de busca por aumento de tributação, não só aumento, majorar alíquotas em determinados segmentos, mas também de criar ou recriar determinadas tributações. E aí tem um balaio muito grande nisso, a gente podia aqui estar falando da taxação de rendimentos de offshores, a gente podia aqui estar falando também da taxação de fundos exclusivos, e ele está colocando como se a gente vai taxar os super-ricos. Isso não vai impactar em nada na tomada de decisões de agentes econômicos, a gente vai taxar os super-ricos e aí a gente vai desonerar outras questões que implicam em despesa, ou perda de arrecadação, como por exemplo, aumentar aí quem vai ficar isento no imposto de renda pessoa física. A gente aqui no ranking, introduzindo aqui ainda, a gente fez uma pesquisa três semanas atrás, e a gente divulgou, inclusive com exclusividade na CNN, no Antagonista, qual que era a expectativa dos deputados e dos senadores em relação a esses temas, da taxação de offshores, da taxação de fundos exclusivos, e a gente viu que existia, e também do fim do JCP, o Juros sobre Capital Próprio, que a gente vai explicar já já o que significa esse termo, que é o grande tema aqui da nossa noite. E ali estava uma indecisão muito grande, tanto na Câmara quanto no Senado, quase que meio a meio, dúvidas se o projeto iria avançar ou não. De lá para cá, a gente teve o governo fazendo um movimento de muita força, para tentar, inclusive desidratando o texto e unindo, tentando unir um único projeto, esses três temas que eu estava mencionando, JCP acabou ficando um pouco de lado, a gente estava tendo as comissões aqui no Congresso funcionando hoje, tivemos algumas votações muito importantes, mas pode ir a plenário ainda hoje ou amanhã, a questão da taxação de rendimentos offshores e fundos exclusivos. Tiago, para colocar todo mundo aqui na mesma página, você como grande comunicador que é, você pode explicar brevemente para a gente, especialmente o que significa o fim dos juros sobre Capital Próprio, o que o governo está propondo isso, e como que isso pode impactar um pouco as pessoas? Vamos começar com você. Legal. O juros sobre Capital Próprio é uma forma de dividendos que as empresas pagam aos seus acionistas. Essa saída de caixa da empresa é lançada no balanço das empresas como uma despesa financeira. Um dos motivos pelos quais existe o juros sobre Capital Próprio é que o Brasil, historicamente, tem uma inflação maior do que o resto do mundo. Então, este patrimônio líquido, ele deveria ser, de certa forma, remunerado, no mínimo, pela inflação, para você não pagar um imposto muito alto, só porque teve inflação. Quanto mais inflação tivesse ou existir, mais o governo cobra das empresas, e por conta disso, mais ineficiente se tornam as empresas. E esse mecanismo, como todo mecanismo, ele cria incentivos que são muito saudáveis, no nosso entender aqui da Suno. Então, só para dar um exemplo, os bancos brasileiros, eles são grandes usuários do benefício do JCP, e por conta disso, para fazer uso desse benefício, os bancos, eles têm que ter patrimônio. Quanto mais patrimônio você tiver, quanto menos os bancos pagam, com o dividendo maior fica o patrimônio, e por conta disso, o benefício do JCP, ele poderia ser utilizado. Qual foi a consequência disso ao longo dos anos? Apesar da gente viver diversas crises no Brasil, nos últimos 15 anos, nós não sofremos nos bancos. A gente viu economias até mais maduras que as nossas, como os Estados Unidos, na crise de 2008, Europa em 2012. Na verdade, a Europa tem todo ano algum banco quebrando. E eu acho que um dos motivos que a gente não tem esse gasto de ter que socorrer banco, que custa centenas de bilhões de dólares de dinheiro do contribuinte, é porque os bancos, eles se capitalizaram, e o principal motivo que eles se capitalizaram é para poder usar o JCP. Com isso, nós criamos um sistema financeiro robusto, que superou todas essas crises sem trazer nenhum custo para o contribuinte. Então, o benefício do JCP, ele foi compartilhado com a sociedade, de várias maneiras, entre elas, não termos crises bancárias. As empresas brasileiras, elas são mais capitalizadas do que a média das empresas do mundo, e por conta disso, elas se tornam menos arriscadas, e isso se transforma em uma economia também menos arriscada. Você quer empresas grandes capitalizadas, ou uma empresa grande que toma bastante dívida? Qual é o problema de uma empresa grande que toma bastante dívida? Quando o vento vem contra, essa empresa pode vir a ter problemas financeiros graves. Então, o mecanismo do JCP, na leitura aqui da Suno, é que criou um sistema de empresas listadas, e daí o Pablo pode falar um pouquinho melhor, muito forte financeiramente. Então, apesar das crises que nós vivemos nos últimos anos, a gente não viu a maior parte das empresas sofrendo. Os problemas foram tão poucos que quando acontecem virou notícia de jornal. Por quê? Porque as empresas brasileiras são ultra capitalizadas. Eu acho que a gente tem muitos problemas no Brasil, não precisamos adicionar um outro problema no Brasil, que é criar incentivos para as empresas serem descapitalizadas. E o fim do JCP, ele preocupa a gente, sobretudo do ponto de vista do sistema bancário, porque a gente acredita que isso vai criar incentivos para que os bancos tomem um caminho muito parecido com o caminho de fora, que é operar com um patrimônio menor, e daí quando o vento vem contra, podemos ter problemas com o sistema financeiro nacional. Ou seja, o JCP impede que as empresas tenham uma alavancagem financeira muito maior, e aí elas acabam ficando mais suscetíveis a eventuais crises, né, Thiago? O JCP impede, ele cria incentivos para que as empresas sejam capitalizadas. E o empresário esperto, ele vai e fala, poxa, eu vou ter uma empresa saudável, porque é muito vantajoso. E daí a gente está conversando com o Pablo, eu passo a palavra para o Pablo aqui, que quando você tira um incentivo, tem consequências. O empresário, ele vai fazer a reflexão, vale a pena eu ter um patrimônio tão grande ou não? Vale a pena eu ter mais dívida ou vale a pena eu ter mais patrimônio? Consequências existem de todas as ações. Não me parece que todo mundo em Brasília está ciente das consequências do fim do JCP. Pablo, só para complementar aqui, eu queria que você explicasse um pouco também, porque assim, o JCP acaba sendo uma espécie de remuneração dos acionistas também. Você também pode fazer o pagamento de dividendo, que hoje não tem tributação, ou o JCP. Por que a empresa prefere fazer o pagamento por meio de JCP em que ela vai pagar a tributação e não o dividendo? Isso é interessante, eu vou complementar a visão do meu colega aqui, porque pensa bem, pensa em uma companhia, em uma empresa de qualquer tamanho, a gente tem que enfrentar o que a gente chama de viés de endividamento. Isso vale para banco, telecomunicações. Na Brasco, nós hoje temos de associados pouco mais de 500 empresas e quase 90% do valor negociado em Bolsa no Brasil hoje. O que é isso é importante para a gente? Porque hoje você tem um desincentivo na legislação tributária. Suponha que toda empresa precisa de recursos, de se financiar, e ela pode fazer isso, vamos supor, com recursos de terceiro ou com recursos dos sócios. Qual é a diferença aqui? Vamos pegar, a gente pega 100 dinheiros emprestados para investir ou para rodar a máquina, para comprar insumo, qualquer coisa. Quando eu pego esses 100 dinheiros de terceiros, de pessoas que não estão relacionadas a empresas, tudo que eu pago de juros é considerado despesa e, portanto, reduz a base de incidência do imposto de renda. E não é tributado, é tributado lá na frente. O que acontece quando eu tomo de um sócio? Esses juros que eu pago não são considerados despesas, então eles são considerados distribuição de lucros. o que aumenta a base de tributação e, com isso, isso tem um efeito que é mais caro você pegar dinheiro com um sócio do que com um terceiro. Seja ele um banco, seja ele uma pessoa, seja ele um mercado de capitais. Então, o que é esse... Na origem, o mecanismo do JCP era para como a gente lida com a inflação. Uma inflação estruturalmente elevadíssima. Mas, hoje, inclusive, vários desses mecanismos estão surgindo na Europa para dizer o seguinte, não dá para a gente criar esse incentivo pró-endividamento. O que o JCP faz hoje em termos de incentivo é, na verdade, aproximar esses custos, não é nem resolver a diferença, porque ele apresenta taxas de juros diferentes. A gente só tem o TJLP, que é claro, muito abaixo dos juros de mercado, que é como indicador. Então, qual que é a questão aqui? O JCP tem tido uma função de fazer com que as empresas sejam mais capitalizadas. Quer dizer, o dinheiro dos seus sócios, as empresas, se você pegar em setores, e quase todos os setores, telecomunicações, bancos, varejo, agro, as nossas empresas são mais capitalizadas e isso tem uma função que se torna mais resilientes. Como, na verdade, o nosso analista principal aqui falou, na verdade, isso significa que nós temos um sistema empresarial não apenas de banco, mas de todos os setores muito mais saudável e muito mais resiliente a crises. E todo brasileiro tem que reconhecer que ser resiliente à crise no Brasil é um negócio que é absolutamente necessário para a sobrevivência. Então, o que aconteceria aqui, Luan, que eu acho que é importante isso? E há pesquisas, várias pesquisas da FGV, comparações internacionais sobre o efeito do JCP. E todos eles mostram que empresas que usam o JCP são mais capitalizadas investem mais e crescem mais. E aí, naturalmente, tem mais emprego também. Exato, porque, veja, esse cara que empresta, esse sócio que empresta, inclusive, ele empresta mais barato para a empresa e é muito mais resiliente a flutuações de mercado que, de novo, não são nenhuma novidade no Brasil. Isso gera um compromisso de longo prazo por investimento. Então, o JCP está mal colocado como tributação de ricos. Isso não é tributação de super ricos. Na verdade, ela é uma ferramenta tributária super complexa, você tem que reconhecer que é a área, e por isso a gente precisa explicar essa ferramenta, porque perdê-la tem consequências e perdê-la nesse momento tem consequências ainda maiores, que é o que está na mesa hoje no Congresso. Hoje nós temos um problema de crédito. Mesmo grandes empresas têm dificuldade de se financiar. Tem várias, a gente teve um aumento de mais de 80% das recuperações judiciais este ano, gente. O número de falências cresce rapidamente. Não tenho dúvida. Mesmo empresas grandes hoje têm dificuldade de se financiar. Várias delas estão vendendo ativos ou buscando dinheiro de associado, de sócios ou de acionistas, porque de fato você não tem, não há essa disponibilidade de crédito. E aí vem a questão. Vamos supor que acabe o JCP hoje. Acaba esse incentivo. As empresas vão ter que se adaptar. O que elas vão fazer? Vamos ao mercado tomar esse recurso. Então ela vai tomar um recurso mais caro, de muito mais curto prazo e honestamente não tem, tem clareza que não há recursos disponíveis. Se você acabar o JCP hoje, vai ter um, eu não gosto de usar a expressão em inglês, mas nesse caso é crowding out. As grandes empresas vão entrar no mercado bancário, no mercado de capitais e com os grandes ofertadores, até famílias e objetivamente vai faltar muito, vai faltar crédito pra todos os demais. Essa é uma mudança muito rápida que tem impactos estruturais, não apenas conjunturais. Porque, claro, elas vão se adaptar. Tem um fator também, você está falando que se acaba o JCP, as empresas vão ter que ir atrás de capital por outras formas. E pra quem tem acompanhado ali o mercado financeiro, especialmente os seguidores aí do Thiago, a gente sabe que aqui no Brasil começou um ciclo de queda na taxa de juros que estava bastante alta, mas no restante do mundo a gente está em um aumento de juros, ou seja, o custo de capital aqui pro Brasil tende a ficar cada vez mais difícil também, porque isso impacta aqui. eu queria trazer um pouco, Thiago, se explicasse um pouco pra gente, porque assim, muito se fala, façamos justiça aqui, a ideia de acabar com o JCP não é algo exclusivo do atual governo. Dois anos atrás nós tivemos uma tentativa também no Ministério da Economia de Paulo Guedes e do governo Bolsonaro, isso também estava no radar para acabar com o JCP. Muito se fala que é algo que só existe aqui no Brasil, muito se fala que é muito caro manter o JCP para os cofres públicos. Como que você tem olhado essa questão? É por aí mesmo? O governo também tem bons pontos quando ele defende acabar com o JCP ou o governo está com uma visão um pouco embaçada sobre o impacto que isso pode causar? A minha visão é a seguinte, a gente estava em um evento organizado pela Brasca em Brasília recentemente em que tinham membros do governo sobretudo ali o API e uma expressão que eu usei na época é o JCP é um copo de água para quem está no inferno. Eu estou aqui com uma imagem na minha frente não sei se eu consigo compartilhar com vocês mas é o não sei se vocês conseguem ver aí mas isso aqui é a estrutura de é o Brasil vermelho ali vocês estão vendo o Brasil aqui e o Brasil é o país mais vermelho deles aqui junto com alguns países lá da África como o Chad de Sudão etc. Esses são os países de maior tributação corporativa do mundo o Brasil ali em corporate taxes em impostos cobrados das empresas nós não estamos ali na parte boa nós estamos ali brigando pela liderança talvez na zona de libertadores para quem acompanha futebol de quem cobra mais impostos das empresas do mundo isso foi aumentando-se gradualmente ao longo do tempo não foi algo que aconteceu da dia para a noite e o JCP ele é só um copo d'água para quem está no inferno como eu disse as empresas já pagam muitos impostos seja na receita seja no lucro seja para fornecedor para trabalhista etc. A gente já paga muitos impostos e o que está acontecendo com a nossa economia? Muito se fala precisamos reindustrializar o Brasil eu concordo acho bonito só que a gente precisa criar condições para que as nossas indústrias compitam com as demais do mundo a gente vê outros países países de mesmo nível de desenvolvimento que nós como China até a Rússia Turquia com níveis de cobrança de impostos das empresas muito menor então como que a gente vai se inserir na cadeia produtiva global se a gente cobra mais das nossas empresas acaba que o PIB da indústria que até acho que 20 30 anos atrás quando eu nasci lá uns 30 40 anos atrás era 30% hoje representa 10% quem que está sobrando no Brasil? só quem é ultra competitivo quem que aquelas indústrias que apesar dos impostos consegue competir então é minério de ferro é o agronegócio e a WEG e a Embraer que tem muito talento fora isso são pouquíssimas empresas que conseguem competir em escala global então acho que a gente tem que fazer a seguinte reflexão a gente tem poucas as empresas a gente quer tributar mais as que sobram o JCP como eu disse é um copo de água para quem está no inferno você vai lá e tira o copo o copo d'água eu quero fazer um começo um complemento eu acho que sim pode falar um negócio importante que é o seguinte é o que nós estamos vendo seja fundo offshore seja fundo exclusivo ou JCP é na verdade é a antecipação da parte mais cara de uma reforma tributária da renda que deveria ser feita junto eu acho que isso é muito importante esses temas a Brasca e as companhias é absolutamente necessário que a gente faça uma reforma tributária da renda porque existem tanto injustiças justiças mesmo e há ineficiências no fundo a gente concorre uma empresa que está no Brasil especialmente das empresas com que eu trabalho aqui elas escolhem estar aqui e podem escolher não estar tão bem levantar levantar uma sede da Faria Lima para Luxemburgo não é um trabalho extraordinário porque e por que elas não falam são antipatriotas não tem nada a ver disso o fato é que elas concorrem internacionalmente e se elas não tiverem condições de concorrer internacionalmente ou elas vão embora ou elas morrem então eu acho que aqui eu acho que é importante essas três medidas apesar de serem vendidas como tributação dos super ricos na realidade isoladas elas são apenas isoladas apenas um modo de aumentar a tributação sobre a sociedade elas deveriam ser revistas sim eu acho que são todas elas temas relevantes mas elas deveriam ser vistas junto com outras coisas por exemplo qual é a alíquota de tributação das companhias como é que a gente compara com os mercados com quem a gente compete como é que a gente faz óbvios no Brasil pagar imposto de renda isso está absolutamente equivocado então eu acho que é importante aquilo e eu acho que é importante que a gente tenha essa visão não é que a gente é contra discutir qualquer sistema esses sistemas são todos eles relevantes mas discutir separadamente nesse momento significa aumentar a tributação e pode significar também inviabilizar uma discussão modernizante de reformas veja nós estamos há quase 10 anos fazendo reformas nós fizemos várias reformas vários governos não é um governo ou outro a gente fez previdência trabalho saneamento enfim a gente pode citar uma longa lista de reformas todas essas reformas também exatamente o congresso e veja isso é uma liderança do congresso governos foram e vieram e o congresso continua com uma reforma com reforma então o que a gente precisa dizer para o congresso inclusive é o seguinte existe mais uma etapa que é necessária e ela precisa pensar estruturalmente como a gente esquece como país esses três temas são relevantes mas não são os únicos e eles deveriam vir no pacote porque virem separados como aconteceu com o PL2337 no governo passado veja o PL2337 nós somos contra simplesmente porque ele fazia uma coisa simples aumentava impostos e a gente vai ser contra aumentava impostos o PL2337 que você se refere é o projeto de Bolsonaro a reforma do imposto de renda e que também recriava e que também recriava a tributação de dividendos correto? Exatamente veja do jeito que ele veio ele veio para aumentar e a gente tem que fazer a reforma ela é neutra ela deve corrigir injustiças mas ela é neutra nós não vamos aceitar como sociedade qualquer aumento de impostos já estamos na rabeira competindo pela rabeira de quem paga mais impostos com menos prestação de serviço com a pior prestação de serviço portanto essas discussões são todas boas mas elas estão vindo no momento ruim porque a gente não tem crédito disponível aqui ou no mundo e estão vindo da forma errada porque deveriam vir em conjunto com uma reforma da renda tal como foi prometido há poucos meses atrás e eu acho eu sou cientista político de formação e sou otimista de defeito então acho que a gente tem que colocar essa discussão porque ela precisa ser mais construtiva e olhar a modernização do nosso país perfeito eu vou pedir para vocês mandarem perguntas aqui aproveitando que tanto o Pablo quanto o Thiago estão doando um pouco do tempo deles aqui para a gente para esclarecer algumas dúvidas e vai fazer um comentário aqui também em relação ao custo Brasil o João estava até perguntando aqui não seria melhor só seguir as práticas internacionais o Brasil não segue essas práticas a gente tem um custo Brasil que era o que o Thiago e o Pablo falaram na última intervenção deles que fazendo uma analogia aqui a gente tem um trilhão vírgula sete bilhões de reais a mais a gente acaba gastando aqui no Brasil as empresas em comparação a outros países da OCDE que é o custo Brasil que é medido pelo movimento Brasil competitivo em parceria com o governo ou seja o próprio governo confessa que o ambiente regulatório dele é muito ruim uma analogia seria como se você tivesse uma corrida de 100 metros que são as empresas brasileiras concorrendo com outras empresas no mundo só que a gente está concorrendo com uma mochila com 30, 40 quilos nas costas e uma corrida de 100 metros e aí pela fala do Pablo me corrija se eu tiver errado o Pablo seria como se a gente estivesse aumentando alguns quilos a mais na mochila se o governo continuar com essa agenda e o congresso acabar aprovando passamos perto do senhor tem lá eu queria só lembrar a gente já viu que quando você aumenta impostos nas empresas as empresas elas ao longo do tempo às vezes mais rápidas às vezes mais devagar elas passam para o consumidor pela inflação teve uma teve uma pessoa bem conhecida que recentemente falou não vão tributar as empresas não os consumidores e o que se viu é que quando se tributou as empresas não demorou um dia já foi para o consumidor direto a inflação na veia para todo mundo empresas que pagam JCP podemos dar nomes aqui algumas que estão no dia a dia do brasileiro então pão de açúcar Carrefour Ambev os bancos isso tudo pessoal as empresas vão ter aumento de custos ou elas absorvem esses custos e daí elas não se tornam lucrativas e por conta disso não vão investir ou elas repassam para os consumidores o que a gente viu ao longo do tempo é que todas as tributações e não só nesse governo que aumentou a carga tributária para as empresas ao longo do tempo chega no consumidor a gente teve um exemplo recente aí dos produtos chineses ah não vamos tributar as empresas cara é um dia para as empresas aumentarem o preço para o consumidor então não é uma discussão só de investidor isso aqui é uma discussão que envolve os 210 milhões de brasileiros vai chegar na ponta a gente teve inclusive um aumento de tributação nos bancos mas as margens de lucratividade dos bancos ela apesar de ter aumentado alguns pontos percentuais ela se manteve os bancos brasileiros continuaram lucrando muito porque eles simplesmente repassaram isso que os consumidores estão fazendo uma análise aqui dos últimos 5, 6 anos tá exato então tarifa de banco se você pegar os principais bancos eles aumentaram tarifa ao longo do tempo as taxas dos fundos não diminuem o principal produto de banco crédito um dos motivos que é caro no Brasil crédito é porque banco paga tributo para caramba paga acho que 40 aí o Pablo pode falar mas é 40, 45 eles sempre tiram 5 aumentam 5 eu até me perco mas é assim isso vai ser repassado para o consumidor ao longo do tempo assim achar que é tributar só o banqueiro amigo chega em você rapidamente Pablo eu queria trazer um questionamento aqui JCP muita gente do governo tem falado que só existe aqui no Brasil que isso aí é um jabuti aqui no Brasil é por aí mesmo o governo tem razão nesse aspecto ou não é bem assim outros países também tem institutos similares não está longe de ser um jabuti existem vários estudos sobre isso existe uma vasta literatura sobre isso e eu posso indicar alguns para você mandar alguns links para você existe um estudo da FGB muito recente que fez uma comparação tipo a tipo empresas similares que usam ou não usam o JCP como elas evoluíram e como isso evoluía ao longo do tempo acho que a discussão disso na Europa existe uma discussão muito intensa na verdade o modelo brasileiro tem sido defendido na Europa e acho que aqui acho que a questão central é que o JCP é tão obviamente importante e a pergunta deveria ser como a gente faz para mais empresas poderem usar a JCP para terem o acesso à solução de um problema que esse duvies é o endividamento esse é um problema que a gente precisa enfrentar no Brasil apenas ou principalmente empresas muito grandes organizam e usam isso porque está restrito ao lucro real e requer um nível de controle de capacidade institucional que acaba que nem todas as empresas que o grupo que usa é muito menor do que deveria ser por exemplo acho que essa é uma de vantagem competitiva porque o instituto ele é muito restritivo são grandes empresas que estão te beneficiando muito mais do que as demais tem contadores tem equipe tem tudo e fazer isso operar e fazer isso operar no ambiente que a gente trabalha com a Assembleia Federal que muda de interpretações é muito arriscado requer um nível de capacidade institucional muito relevante esse é um problema só poucas estão usando mas deveriam usar o que é um jabuti o que é um jabuti é a carga tributária brasileira você pega outros países emergentes estou aqui com os números na minha frente aqui vizinhos nossos né Chile México na casa de 20% Turquia na casa ali de 28% enquanto o Brasil está na casa de 34% né então assim o jabuti está na carga tributária brasileira em que acho que vai ser um consenso aqui essa é a carga e o que entregam para nós brasileiros é muito pouco o que tem de jabuti é uma é uma massa que vai para o governo e não volta fica ali no governo sei lá para onde que vai né e esse é o verdadeiro jabuti queria trazer discussão para o Pablo de novo aqui a gente o governo basicamente esse conjunto de projetos né que ele está chamando de tributação dos super ricos como se fosse ficar restrito somente a quem tem grandes patrimônios é esse conjunto de medidas é do ministro Haddad ele está tentando buscar aumento de receitas para pagar também a conta do que foi a PEC de transição que foi feito no final do ano passado para aumentar os gastos do governo para conseguir cumprir diversas das promessas eleitorais que foram feitas nas eleições e também porque acabou-se a regra do teto de gasto então agora a gente está com o arcabouço fiscal que já foi aprovado está em vigor e isso permite o governo gastar muito mais também do que antes seria permitido então obviamente o governo está em busca de receita para conseguir pagar essa conta e aí isso está dentro desses projetos Pablo o JCP ele foi criado nos anos 90 mas ele demorou quase 10 anos para as empresas começarem a utilizar o governo fala que passando esse projeto no Congresso Nacional a gente vai ter no ano que vem arrecadar algo em torno de 10 bilhões de reais você acredita que é por aí mesmo? o governo está correto de que se ele conseguir passar a legislação da forma como está ele vai conseguir arrecadar 10 bilhões de reais no ano que vem ou você acha que isso está um pouco superestimado? Eu tenho um pouco de dificuldade com essas estimativas primeiro são estimativas claro tem sempre o modelo tem sempre o pressuposto mas eu acho que a questão central aqui é que caso o JCP venha acabar ninguém vai ficar parado todo mundo vai reestruturar alterar a sua estrutura de capital então acabou o JCP no dia seguinte sócios tomem aqui os dinheiros que vocês nos emprestaram e amanhã de manhã bancos quanto custa quanto custa o empréstimo então as empresas vão se adaptar e é muito difícil antecipar como isso vai acontecer porque vai ser uma decisão individual de cada uma delas então é muito acho muito é um modelo que requer um nível de hipóteses e de pressupostos muito forte então a gente tem a impressão aqui que as empresas vão lutar para sobreviver elas vão lutar para continuar eficientes e vão lutar para pagar o menos de imposto para fazer a maneira dentro da lei obviamente respeitando a lei pagar o menos de imposto para conseguir entregar os produtos mais baratos serem competitivos ninguém vai ficar parado portanto imaginar que haverá um aumento de arrecadação me parece difícil de antecipar pelo menos no curto prazo né é não o que vai acontecer se ficou mais caro o dinheiro do meu sócio o que eu vou fazer eu vou devolver e vou pegar empréstimos que estão caros né então assim no fundo a gente está mirando a competitividade das empresas né a gente teve um comentário aqui que eu gostaria de pegar e endossar falando que se o JCP vai arrecadar 10 bilhões de reais isso dá para financiar ajuda em duas eleições da Argentina em menção ao furo do Estadão ontem de que o governo brasileiro está se desengiando aí o governo argentino pensando em evitar a derrota do governo de lá a gente tem um outro comentário aqui perguntando também se vocês acreditam que tem mais projetos vindo aí que eventualmente pode prejudicar a atuação das empresas o que mais as empresas devem se preocupar nesse cenário agora Tiago bom as empresas tem que se preocupar sempre primeiro em sobreviver e depois crescer lucrar etc dito isso esse tipo de constante tributação do consumidor do investidor gera ruídos na economia gera incertezas não só nos empresários mas nos consumidores e isso atrapalha a confiança deles que atrapalha o dinamismo da economia então as empresas todas que eu converso é raro ver um otimismo muito grande com curto e médio prazo enquanto a poeira não baixar essa conta pública que todo mundo está vendo o déficit que está sendo enorme o governo virou o ano com superávit razoável e está indo para um déficit enorme isso gera incertezas em todo mundo as empresas estão vendo que vão ser tributadas eu vou investir e aumentar a tributação vou segurar esperar baixar essa poeira então esse tipo de ruído tem impactos profundos então na minha visão temos que voltar para estacar zero e ter uma discussão grande de gastos também a gente já está vendo que em alguns setores se aumenta a tributação e a arrecadação cai isso aconteceu recentemente com automóveis importados se aumenta a tributação de carro importado o volume cai tanto que a arrecadação cai mais do que o volume cai muito mais do que o que aumentou a tarifa e com isso a arrecadação cai cigarro tinha uma empresa aberta que não é mais a Souza Cruz que era uma empresa listada o grande competidor dessa empresa não era a empresa do lado era o mercado cinza que assim a tributação de cigarro e daí acho que nesse caso é um produto que realmente tem danos à saúde que são conhecidos e que talvez você deva desincentivar só que desincentivou tanto o mecanismo legal que começou a ter o mercado paralelo ali o chamado mercado cinza que é o contrabando de cigarro então a gente já está vendo vários setores da economia citei dois aqui que não são pequenos que o aumento de tributação tem impactado o dinamismo natural da coisa eu acho que se a gente aumentar mais tributos a gente vai ver outros setores perfeito e aí um comentário aqui sobre o contrabando de cigarros muita gente se questiona como que a gente tem comando vermelho e outras organizações criminosas como que eles se financiam das 57 organizações criminosas mapeadas no Brasil 56 pelo menos um terço da receita deles é contrabando de cigarro então assim quando o governo pega e faz algum tipo de iniciativa na tributação ele mexe nos incentivos você tem um tipo de reação também que nem sempre pode ser positiva dos agentes de mercado Pablo para a gente encerrar aqui eu queria que você passasse suas considerações finais para pegar e fechar aqui a nossa live vai ficar salvo aqui depois para consumo vou pedir para você e para o Thiago passarem aqui algumas menções que vocês fizeram inclusive esse papinho para depois virar conteúdo aqui na página do ranking e ficar mais acessível para todo mundo então por gentileza Pablo traz suas considerações finais aí todas as suas expectativas sua visão de que talvez seria uma alternativa melhor do governo nesse momento nosso papel aqui na Brasca é ser a voz das empresas em Brasília então eu gasto passei o dia inteiro dos últimos 48 horas quase 40 dentro do congresso para tentar explicar isso para os parlamentares para mostrar os efeitos que isso pode ter isso uma responsabilidade nós como membros da sociedade civil a Brasca é uma entidade da sociedade civil que representa o movimento empresarial que defende a causa da prosperidade como a gente cria prosperidade nesse país como a gente tira gente da pobreza como a gente consegue fazer o nosso churrasco como a gente consegue realizar os nossos sonhos e nós estamos aqui em Brasília realmente na linha de frente para mostrar os impactos disso para o congresso para o governo para todo mundo que puder ouvir que estiver disposto a ouvir é que existe um caminho a construir e o caminho é como a gente valoriza o trabalho como a gente faz e estou falando do ponto de vista de empresas que são grandes porque são bem sucedidas então elas cresceram porque elas criaram um modo de fazer que é competitivo e a gente ouve muitas vezes um preconceito contra essas empresas a só as grandes empresas veja aí falar contra as grandes empresas é falar contra o sucesso o sucesso não deve ser não é um pecado ele merece ser aplaudido e ter essas empresas grandes, pequenas de médio e forte é um patrimônio para o nosso país a gente tem que defender essas empresas para que elas possam fazer o que elas possam criar riqueza para toda a sociedade então Luan nós estamos aqui em Brasília realmente na linha de frente a gente estive na Câmara até quase 11 horas da noite ontem acabei de chegar de lá cheguei às 8 da manhã nesse período e eu acho que é preciso fazer um chamado na verdade para as companhias e para todas as pessoas com quem a gente compartilha esse valor esse propósito de criar prosperidade para que se engajem para que venham fazer parte desse debate porque é preciso explicar o que o JCP é a gente precisa dizer porque isso é importante e como que isso na verdade muito mais do que beneficiar empresas vai beneficiar o país então Luan eu quero chamar terminar no fundo chamando venham para Bras ou para qualquer outra entidade que esteja disposta a levar essas bandeiras para frente isso é uma batalha uma batalha de educação é uma batalha de ver de construir o país então não vale ficar parado o que precisa é correr atrás e esse é um convite que eu queria deixar para todo mundo que está assistindo agora ou que vem depois Perfeito Perfeito Pavo belas palavras só informando aqui que a gente a sessão do congresso acabou de começar e que entre os itens de pauta tem justamente o PR da tributação dos super ricos pelo menos na redação atual o JCP não está vamos ver como que evoluiu a discussão Tiago faz as considerações finais para a gente poder encerrar aqui Legal queria falar aqui que eu considero o JCP um mecanismo fundamental para capitalizar as empresas que são os geradores de emprego que é quem sustenta a economia se a gente tem empresas hoje do segmento de saúde de educação que investem no Brasil é porque essas empresas elas tiveram pessoas que investiram e acreditaram no futuro dessas empresas e o JCP na minha opinião ele foi vital para criar um estímulo ao investimento em vários desses setores que eu julgo fundamentais e que querem investir mais se você conversar com quase todas as empresas de infraestrutura de saúde o sonho delas é que elas possam investir mais e o fim do JCP eu acho que cria um desincentivo então independente da orientação política de cada um eu sei que cada um tem a sua opinião acho que é necessário nesse momento que todo mundo se una para trabalhar junto contra o fim do JCP que ajuda a capitalizar as empresas do Brasil para que elas possam continuar investindo e gerando dinheiro para todos pessoal muito obrigado a audiência de todos a live vai ficar salva e no mais continuem acompanhando o ranking dos políticos forte abraço a todos do JCP